Então é isso aí rapaziada, estamos aqui na Joaim FC né, vindo direto do Youtube, obrigado rapaziada por ter vindo do Youtube, obrigado rapaziada por ter vindo das redes sociais que eu acabei anunciando lá. É o seguinte, lá no mão de galo FC que o Wesley edita, estou jogando de Milan e agora a gente vai jogar aqui na conta principal que é o Joaim FC e nós vamos de Juve Juventus tá, lembrando, esse é o último evento né, dessa Precision Match Campanha Vol. 1 da Konami. Dia 20 que será quinta-feira, vamos ver o que a Konami vai mandar pra gente de novidades, que a gente não sabe o que ela vai mandar de novidades né, estamos no aguardo, todo mundo está ansioso aí no aguardo tá. Lembrando aí, esse é o pior desafio que se possa existir, porque que é por vitórias né mano, aí você já viu como é que o cara joga né, o cara trai harda até o talo tá ligado. Estamos aí com a Serie A Team né, que é a liga italiana, que a gente caiu no B de semana passada né, muita gente achando que ia ser semana passada e na quinta-feira. Quem é que a Konami fez? Mandou as seleções. Como eu tô jogando na mão de Galo FC com o Milan, o caso é do Zlatan Ibrahimovic, agora eu vou de Juve, porque já faz um tempo que eu não jogo de Juve. Lembrando tá aqui ó, condição do desafio. Desafio 1, vença 1 em 5 tentativas, vença 2 em 5 tentativas e vença 3 em 5 tentativas. Prêmio do primeiro desafio, sempre pela primeira vitória do desafio, 10 mil GP, depois que entra os GPs. Lembrando que esse vídeo vai pro ar sempre no YouTube, como melhores momentos né, dos desafios que eu sempre faço tá. Lembrando que hoje a partir das 20 horas vai ter vídeo já lá no YouTube, então peço encarecidamente pra rapaziada que curte o Trump, que curte o canal, e curte a edição dos meninos aí, do Rafa, ou do Rafa, o Rafa é capa, do Wesley e do Fabião aí. Torço por vocês aí, torço pra vocês ir lá assistir esse vídeo, deixar o like e o comentário que ajuda bastante, valeu? Então, lembrando que o desafio essa semana é a Série A Team, já vamos entrar aqui, já pegar a Juve aqui pra vocês entenderem aqui como é que funciona. Valeu rapaziada, tamo juntão e vamo que vamo. Lembrando, sempre, a gente sempre faz lives começando pelo YouTube e depois a gente vem pra Twitch. Quarta, sexta e domingo eu tô lá na The Live Brasil. Conto com o apoio de vocês aí, com a presença de vocês lá pra nos ajudar, valeu? Então, é isso aí, vamo aqui de Juventus pra cima deles e bora ver de aqui, ó. Primeiro desafio, uma vitória, né? E automaticamente já libera o segundo desafio e já vamo lá de Juventus aí. Valeu rapaziada, tamo junto e bora lá em busca do adversário aí. Não, aí não tá completo não, mano. O jogo aí não tá completo não. Primeiro adversário encontrado, o cara já vem aí de Napoli, né, mano? Obrigado rapaziada, tá chegando a livezinha. Quem tá vindo das redes sociais, tamo junto. Quem tá vindo aí da própria Twitch, também valeu. Vamo lá, bora pra cima. Vamo lá, bora aqui, exa. Vamo lá, bora aqui, exa. Meu Deus. Vamo! Tocar no Morata que é gol. Vamo, Fabião! Uou! Chupa fuleiro! Critica meu menino Morata aí, rapaz. Modinha. E aí, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Cê, bora lá, bora lá, bora lá. Tocar no Morata. É um bom. E aí, bora lá, bora lá, bora lá. Opa! Opa! Um minuto! Mataram o Moratinho ali, pô! E o que aconteceu? P.K. Aqui é o P.K. Achei, né? Juventus! P.K. 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 3 3 2 3 3 5 5 5 iv 5 6 6 Eu acho que é muito importante. Eu acabei de decidir. Vamos, Juventus. A torre de 2x0. Eu acho que é uma força do time. Eu acho que é um gol. Não está ligado aqui. Dei Lorenzo e Melten. Vamos lá. tira meu Deus tira isso mano como assim meu Deus você viu isso ai eu me jantou ali o de light meu Deus olha aqui olha aqui olha aqui olha olha aqui olha aqui a galera tá chegando na live agora Desculpa não dar muita atenção Pro chat que eu tô gravando, tá rapaziada Mas tamo junto aí, mano Pra cima aí Pô, bora O que é isso que eu tô gravando, tá rapaziada O que é isso que eu tô gravando, tá rapaziada Vamos valer Ah, Ospina, maldito Que defesa Bom ratinho O que é isso que eu faço? Você tá na minha posição? A cabeça do agulho Aí vem A cabeça do agulho Aí vem Aí vem Aí vem Aí vem Bane Que bola, mano Bora pra trás do... Não foi nada ali, né, pô Não foi nada Tira! Tira do céu, mano Ah, mano Caralho, pô Mentira do caralho Caralho, pô Tá achando a Copoiane Caralho 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 O que é isso? Que isso, mano? Ah, bem de novo. É uma jogada de arrombado, tá ligado? Que é boi do cara? O que você passou? Ah, você conseguiu o camo? Mas, essa é a pressão, cara. Ah, Morata! Fabian Ruiz. Pass de cunha e vou acessar. Mertens, hoje é um assisto. Ah, aqui no Yuma Basu. Meu Deus! Isso aí. Lugado, nice. Vai, porra! Vai, Betancur! Caralho, Morata! Aqui no Yuma Basu. Vamo, Moratinha! Vamo, Moratinha! Vamo, Moratinha! Só pra dizer que eu e o Rafa saímos na treta Brincess KKKKK pelo fim do estadual. TMJ, galera, vamo! Mão de galo. Fernandeira Pareador, mais querido do Brasi. KKTMJ, Fabião Corintian. Mão de galo. A gente se achou da área de um prazer. Foi um gol. Tinha um gol. Boa na área. É, Betancur. Vai, 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 Betancur. mas não tem nada de ver E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, é que tem que pegar. A gente está indo. Temos um time de agir. A gente está indo. A gente está indo para ela. A gente está indo para ela. Eu estou indo para ela. Um, a gente está indo para ela. O que é isso? O quê? Mano, cara, o que eu fiz de errado na minha vida? Mano, o que eu fiz de mal, cara? Meu Deus. Olha a minha jogada toda plástica, cara. O que é isso? O Benilo. É uma pressa. O Benilo. O Benilo. Que bola, Benilo. Que maravilha. Bora, Boratinha. Ah, era pra ter ela cavadinha, velho. Hum, tá bom, né? Que vizinho, né? Ixi, ô, cara, mano. Valeu, Benilo. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Florene, o que é isso? Arenado, viu. Vino, mete Lindos, né? E aí O que é isso? O que é isso? Ah! Com ele é de lá! O que é que ele vai? O que é isso? O que é que ele vai? O que é o Trio? A Mora. O que é o Trio? O Danilo! O que é o Danilo? O Trio? Meu Deus Meu Deus Ah, mano, na moral Esse é o G. Marnau entre 4 e 4x2 Se ele não pegar mais um golpê, o cara volta por tudo Mas, eu acho que isso foi uma chance que ele não teve Mas eu acho que ele ganhou um bom tiro O final, o final é o G. Marnau O final é o G. Marnau Vá lá Esse cara E aí Fim de jogo, rapaziada Primeiro desafio aí concluído O jogo começou bem difícil, né mano A gente foi aí se achando na partida E deu bom Você pode ver aí, Fabião Fata dois Mas no começo A partida não foi tão fácil, não Tudo bem que o cara esculhambou ali Meio que na hora do quarto gol Foi o quarto gol que ele saiu com o goleiro lá Praticamente ele me deu o gol, né mano Tá aí, ó Você vê que o jogo não foi tão assim Tão fácil, não Melhor em campo ele, né Uma hora tinha Desafio um aí concluído, né Desafio um concluído Como você pode ver aí Uma vitória E vamos aí pro desafio dois Já que já tá desbloqueado E bora ver o que vai dar Tchau 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 Tchau